Para o seu copo de febre, levá-lo abaixo. Morreu, mas tá bom. Ó, sai daí, sai daí. Taca a granada aí, taca a granada aí. Isto. Ih, o cara não tomou dano não, essa bagaça. Ó, morreu. Tá bom. Contou. Aham. Essa K12, galera, eu ainda tô em dúvida. Deixa aí nos comentários quem joga Black Squad. Pelo amor de Deus, minha... Eita porra! Um contra um agora. O cara tá... Boa, cara. Boa. Deixa aí nos comentários, galera, qual o tipo de melhor arma que vocês acham pra eu poder tá usando aí no jogo. Essa Type aqui é o que eu fiz, já é história com ela, galera. Já... Ah, eu tô comprando a Karabit aqui, ó. A famosinha Karabit do CS. Matei 15 com ela já e a Type matei 924 players. Ih, galera, deixa aí nos comentários qual o tipo de arma que eu posso comprar pra eu poder tá utilizando. Eu tenho a Blaze, eu tenho a outra lá, sei lá mais da escola. Bora, deixa eu ver aqui. Ó, os caras tá aqui. Os caras tá aqui. Ai, ai, ai. Ui. Bora lá, bora lá. Eu tô flanqueando os caras aqui, já. Meu amigo. Sinto que vai marcar da merda. Sinto que vou morrer. Uuuuh. Batei na granadinha. E o Novak tá ali de novo. Beleza. Ui, tomei a HS. Tava com 5 de vida, galera. Não tinha como, não. Não tinha como. A construção de prédio pra esse cena do CS, galera. O CS 1.6, quem lembra lá, a batalha de, de, contra uns prédiozinho lá. Meio amigo. Ah, matei o mais importante. Com o HS. Matei o mais importante. Agora o resto tá tranquilo. Ai. Tomei das costas. Mata um imorrum. O que que adianta? Meio amigo. Bora lá, bora lá, bora lá. Beleza. Ih, não deu certo, não. Eu vou ficar esperando atrás dessa caixa. Não vou roxar nem tudo dentro. Ô, Vitor. Bora. Buenas. Oh, só esperar. Os caras tão aí. Quer ver eu tomar um aqui? Matei um. Dois. Cadê o Sniper? Sniper que é o problema. Não, não, não. É o Novak. Miserável. Onde é o Novak? Ai, ai. Não. A parede tava longe, né? Não, porque o Novak lá que é tenente tá sabendo jogar mais do que ele. Eu nem sei se essa patente é banjo mesmo, não tô lembrado. Deixa eu ver. Vai ter nego aí. Vai ter nego aí. Cuidado, cuidado. Ai, ai. Flash, flash. Cegado. Fui cegado. Ai, meu. Nossa. Fudeu. Esperar aqui mesmo. Vai falar que tem contato com o inimigo aqui. Ai, entrei na frente. Ai, perdi a você, perdi a você, perdi a mim, você entrou na frente, você morreu e eu Eu matei ele. É. Você tá com 10 de vida. Meeeeeeeel. Nossa, deu de cara com o outro. Meu amigo. Não, ruxa não, ruxa não, ruxa não. Volta, volta, volta. Ruxa não. Isso, fica aí. Ruxa nele não, que senão vai ser ruim de ser. É só ele aí. Ih, já foi. Se você tivesse ruxado no caralho, ele poderia ter te matado lá. Eu não vou de sniper, galera, porque nesse mapa aqui não é muito bom, né? Porque eu não... Não é que nem um Sesc da Kikkscope. E falar em... Algumas coisas aí, galera. Em dezembro aí, vamos ter uma surpresinha, ok, galera? Uma surpresa aí. Uma surpresa de algum item. Vou ficar logo atrás ali. Vou ficar aqui atrás. Os turmoireiros aí, eu tô aqui atrás. Os turmoireiros aí, eu tô aqui atrás. Eu tô aqui atrás. Fui tacar a própria granada de fumaça em mim, mas não deu tempo. Eu vou deixar essa granada de fumaça selecionada. Mas não tem como. Reloadada. Taca o relacionamento. Taca o relacionamento. Deixar a granada de fumaça selecionada. Não tem isso como. Reloadada. Taca o relacionamento. Pra... Uh, beleza Ai meu, eu tô com 12 de vida, ai meu Ai Mata o coração, doidão Vai na frente, você que tem mais vida, você é mais experiência, tem uma arma forte Eu tô na merda, meu filho Meu amigo Vou ficar aqui, nesse cantinho Vou desligar o laser aqui, que eu acho que não vai ajudar, tá ajudando em nada É, tem que tomar cuidado que eu vou aqui, é que de casa é bem É, os caras tão ali, tudo de vigia Ó, meu amigo Ah, tava com pouca vida, velho, tinha como não Não tem como Esse cara é folgado, fazendo feedback na minha frente Só porque eu tava também com pouca vida Ó, outro vai ganhar, vai perder, vai ganhar Qual o nome do cara? Holy shit Não, não tô achando o nome dele aqui não Ai me Ai Ó, mas que bosta, vou tentar fugir da granada Parece que a granada me segue, velho Porra Meu amigo Sai Tô na B, não tô na A, não sei Boa Só falta mais um aqui Só falta mais um aqui Granada de Mosk Suporte Vou ruxar no cara, tem pouca vida Ai, não deu O cara já me matou quatro vezes Como assim, velho? O cara na frente dele não morre Eu morro com um único tiro Eu? Meio Não, vai entender, vai entender isso, né Eu fui lá no respawn dele Tem um cara lá preso Tem um cara preso no respawn dele lá Ah não, foi pra aqui não Tem um cara aqui perto de mim O cara já tá no morre, velho Tem um cara de novo Barra um, né Mas aqui tá uma merdinha, né Bora, 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 bora Meu amigo O cara lá no finalzinho Ah, amei Ai, é Meu amigo Tô na jabiraca Tomei a morte do outro O Victor deu vacilo demais É O Victor ele é major Mas ele não tá fazendo quase nada 14 barra 7 mesmo assim Já vi gente fazer mais do que isso Sem ofensas Se você assistir meu vídeo Tô indo junto com você Sinto que eu vou morrer também Ai, ai, ai Meu amigo Boa, boa Pelo menos o time inteiro tá aqui, né Vou ficar aqui, ó Vai, planta aí Nossa, não matou Nossa, não matou Nossa, cagado É, uai Bora que ele na B, na B, 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 B Ah, aqui, quer dizer Ah, ele falou que é pra extrair Ele vai extrair na B aí Pra gente vir na A Ele vai extrair na B Vem aqui, ó, devagarzinho Ih, o cara já tava me esperando, olha só Esse Novaka, cagado, vai Bora ver se esse Novaka aí Aguenta um tiro de Sniper Se ele tancar, eu já vou te contar, viu Cara, é bom mesmo Bora B mesmo, que é melhor mesmo Meio amigo Reload Atap, reload Grenade Atap, reload Tô com a bomba, tô plantando Plantei say, agora Pará C É isso Norma Eu e? É isso Encarca Conv spouse Lisão Of dawn Med 이 ... Resolução Rappar Trads Reloade Tsun Atacar, develop! Lista de reforço à barreira! Terceira, ataca! Atacar! Atacar, bora mais! Não! Atacar! 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 Atacar, relou! Atacar! Atacar! Atacar, relou! Atacar, apontar! Atacar, relou! Atacar! Atacar, relou! Seu doidão. Pra onde? Meu Deus, eu tô parado. Os caras vão vindo. Uh, tomei HS. Bonito do cara. Ele apelou agora, fi. Falou assim, eu não vou perder essa porra nem fudendo. Uh, louco. Matou o outro de granalãs de granada. Estava na nossa base. Ih, Luke 92 é o único sobrevivente. Se esse cara mitar, meu filho, cê vai virar um deus. Ah, nunca se sabe, né? Ah, e o Goku no instinto superior. Ih, já viu ele. Fudeu, hein, meu fi. Meu amigo, cê cagou demais, hein. Nossa. Essa K12 é muito roubada. Bom, galera, tive umas derrotas aí, mas... Fomos bem, né? Quando a gente ficou, cadê? Cadê esse caramba-quato? Ih, não tem como ver agora. Bora ver. Meu, foi uma merda. Olha o pei de patente, meu Deus do céu. Nossa, fiquei com medo. Nossa, 1825. Que barbá... Barbária, velho. Você ficou com mais pontuação do que eu. Novaka aí é um... Ih, parece que ele é... Da Rússia. Por isso que tem esse nome zoadão aí. Eu nem vi quanto de pingueira ele tinha. Se eu soubesse quanto de pingueira ele tinha, eu já poderia já deduzir, né? Bom, galera, esse foi o vídeo aí. Se vocês curtiram aí, deixa aí seu like. E... Comente aí, galera, sobre qual tipo de arma é melhor pra eu poder estar usando. Ok, galera? Valeu e até a próxima. Fala aí, Magazine! Falou! Até mais, galera! Beijo! Ah!